Acabamos de pé neste momento Nós vamos orar a Deus, pedir a Deus Que estende a mão dele neste lugar Aí o Senhor Jesus irá consagrar este lugar Que é a casa de nosso amado e salvador Jesus Cristo Que para nós é uma nota Os irmãos que estão lá fora, nós procurando Teus irmãos que estão na reserva de santo Nem este lugar que vai ter um conjunto, vai chegar Glória ao nome do Senhor Nós louvamos a Deus pelo primeiro congresso Para a minha responsabilidade como pastor-presidente Aqui no campo de Jardim Irapuera E nesta noite estamos aqui para louvar e adorar O nome de nosso amado e salvador Jesus Cristo Então vamos orar a Deus neste momento Soberano Deus, soberano Pai Que neste momento, Senhor, estamos aqui neste lugar Meu Deus, eu consagro a ti este lugar Senhor, estiga a tua mão Senhor, abençoa cada morador desta localidade, meu Pai Abençoa-se a nos vizinhos aqui deste recito Os comerciantes, meu Pai, eu te apresento Dei prosperidade a todos aqueles, meu Pai Que neste momento, Senhor, eu peço a ti Meu Deus, repreende toda cura satânica Toda obra valida, Senhor, conta de trabalho nesta noite Ó Deus, meu Pai, venha operar maravilha nesta noite Eu que eu te peço, Senhor, como na minha responsabilidade O primeiro pré-congresso da juventude do campo de Jardim Irapuera Abençoa-se a cada irmão que já chegaram aqui neste local Abençoa-se aos demais irmãos que ainda estão em caminho, Senhor Para me te adorar, para te exaltar a ti Meu Deus, o Senhor, ó Pai A voz dos teus filhos Do conjunto que vai te louvar aqui nesta noite Aqui neste lugar Meu Deus, meu Pai Eu te apresento, Senhor, em tuas mãos Também o nosso partor, presidente Ó Pai, eu guardo o marco do alquilho e o júlio, Senhor Meu Deus, ó Pai, nesta noite estamos aqui Debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça Também te agradeço, eu te louvo pela vida Dos pastores, ó Pai Daquilo campo do Jardim Irapuera Pela vida da minha esposa, da minha filha Meu Deus, meu Pai, neste grupo de jovens A causa de nos presenteado neste campo, ó Pai Ó Deus, meu Deus, pelo Vem neste momento, Senhor Levanta tua mão sobre este lugar Reprendendo todo espírito mal Toda obra, Senhor, que não é tua Toda cilada preparada para este lugar nesta noite Eu te peço aqui, ó Pai Também te apresento, ó Deus Cada segurança que está trabalhando em prol desta obra Cumpra o teu sangue, ó Pai Abençoa o teu servo Meu Deus, que vai te amar a posse do microfone Para tu em dias de trabalho Nosso querido irmão Sérgio, ó Pai O teu servo Que vai te ministrar a tua palavra nesta noite Aleluia Que tu venha curar neste lugar, Senhor Que tu venha revelar algo para nós este lugar Oh, Pai amado, Pai querido Vem abençoar nesta noite de recinto, ó Pai Vem curar os enfermos Aqueles que tem entrada e copa dentro deste local Que é bom, ó Senhor Aqui é o teu templo Aqui, Senhor, não é mais uma capa de futebol Mas sim a tua casa, ó Pai Que nós não temos te apresentado aqui nesta noite Por isso que toda referência aqui neste lugar É para o que, ó Deus Aleluia Estenda a tua mão, Senhor Somos um parque regido nesta noite Porque o parque regido está de parabéns Porque está recebendo aqui o teu povo Meu Deus, meu Pai É neste momento que eu te peço, Senhor Que hoje para todos sempre Amém, amém, Jesus Glória ao nome do Senhor Hoje para o citar Meus queridos, vamos Eu quero pedir toda a referência nesta noite Neste lugar aqui nesta noite São glória e aleluia Nesta noite, meus queridos Estamos aqui neste pré-congresso No encontro da nossa cidade A glória ao nome do Senhor Mas Deus, o nome do Senhor Vai ser exaltado neste lugar Glória ao nome do Senhor Eu quero pedir a todos, meus queridos Que nesta noite aqui dentro Nós não comemos pipoca Nem matamos de crente Nunca dois anos A pequena de glória O nome de Açamá Mas salvador é o Espírito Porque nasceu um bom petecortal Hoje estamos aqui Para fazer uma grande diferença Para viver o povo Afora de Jesus está ali E o parque regido Não será o mesmo A partir desta data Porque a mão do Senhor A gente vai ter Em seguida a sua estudada Amém? Glória ao nome do Senhor E no sucesso Graças